Eu Sinto Um Vazio No Peito Eu Sinto Saudade De Um Tempo Meu Perimbal Me Levou Agora Eu Levo Ele Os Lugares Onde Vou Eu Sinto Um Vazio No Peito O Perimbal Vem Me Ajudar Vem, 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 Vem Me Ajudar Existem Milhões De Estrelas Mas A Mim Eu Me Ajudar Fica No Brilho Do Aço O Perimbal Teu Toquei Fiz O Vazio No Peito Perimbal Vem Me Ajudar Ei, Ei, Ei Perimbal Vem Me Ajudar Ei, Perimbal Deu Um Pulo No Tempo E Me Controla Sofundeza Me Deu Toda Harmonia No Campo Da Gaponeira O Vazio No Peito Perimbal Vem Me Ajudar Oh, Bem Ei, Ei, Ei Perimbal Vem Me Ajudar Ei, Ei Pensamento Evade O Passado Me Deixa Acordado Pra Sempre Lembrar Oito Jogos Da Capoeira Que Acalma Meu Fogo Me Vai Entirar Tô Vazio No Peito Perimbal Vem Me Ajudar Ei, Ei, Ei Perimbal Vem Me Ajudar Existem Milhões De Estrelas Ah, Beis Me Ajudar Mas A Minha E Me Ajudar Em Me Ajudar Ei, Ei, Ei Perimbal Vem Me Ajudar Ei, Ei, Ei Invade o passado, me deixo acordado pra sempre lembrar Do jogo da capoeira que acalma meu corpo e me faz respirar No vazio, vem, 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 vem